E agora a gente vai ao vivo também ao norte do estado conversar com a Sabrina Guiar que vai trazer informações de uma outra operação no norte do estado. É da Polícia Civil também, Sabrina? Bom dia, boa quarta-feira. Bom dia, boa quarta-feira. Também é da Polícia Civil. Sua operação iniciou nas primeiras horas dessa quarta-feira. Cerca de 50 policiais estão cumprindo diversos mandados de busca e apreensão de prisão. Essas são as primeiras informações que nós temos e trazemos aqui para o Santa Catarina no ar. O que se sabe até o momento é que essa operação está justamente indo atrás de criminosos que cometem aquele crime chamado de saídinha de banco, sabe? Onde eles aguardam pessoas saírem de agências bancárias com os malotes para cometerem assaltos. Essas são as primeiras informações. O nosso jornalismo aqui da RIC TV Record está acompanhando e ao longo da programação nós vamos trazendo então os resultados dessa operação. Agora não é só essa não, viu? Ontem, inclusive, uma outra operação aconteceu aqui no norte do estado e foram cumpridos aí diversos mandados. Foram 13 mandados de busca e apreensão e 7 pessoas presas. Essa operação foi chamada de fim da linha. E tinha um foco, viu? Um homicídio que aconteceu em junho do ano passado e também o combate à facção criminosa. Um vídeo, inclusive, mostrava 3 suspeitos que fazem parte de uma gangue no Banco do Carona. O líder dessa gangue que se intitulava Gangue Trembala. E por isso o nome da operação aí, fim da linha. Nesse vídeo, inclusive, mostrava esses suspeitos que aterrorizavam, segundo as investigações da polícia, moradores das ruas dessa localidade onde essa facção atuava aqui, atua aqui na cidade. E também dentro de um condomínio residencial. O vídeo, inclusive, traz até os suspeitos entrando num condomínio residencial, onde tem uma outra facção rival. E aí foi o que motivou as investigações da Polícia Civil. Foram policiais da Delegacia de Homicídio que cumpriram essa operação ontem aqui no norte do estado. Eu falei desse que seria o líder da gangue. Ele está preso desde o início do ano, viu? É o Marlon Barbosa, de 18 anos. Ele, inclusive, seria o autor desse homicídio que aconteceu em junho do ano passado. Até um amigo dele de infância, as investigações apontaram essa vítima, né? Que o Marlon teria cometido esse homicídio. Outras duas pessoas foram presas, são as que aparecem no vídeo, e vão responder por porte legal de arma e organização criminosa. Como eu falei que ao todo foram sete suspeitos presos, outros foram presos também nessa mesma operação de um outro homicídio que aconteceu em setembro do ano passado aqui em Joinville. Mas esses nomes não foram divulgados porque as investigações continuam e, por segurança, a polícia preferiu, então, não divulgar, Zanotto. Obrigado. Obrigado.